O caminho da humanidade rumo ao seu despertar está quase completo. À medida que muitos de vocês avançam com a intenção de se engajar com o envolvente campo divino de amor, você, a sua intenção fazem isso acontecer, e sua influência se intensificam a tal ponto que todos na Terra agora estão em comunhão com ele. Na verdade, muitos ainda não têm consciência deste compromisso, porém aos poucos, como a deixar cair algumas gotas de corante em um jarro de água, ao agitá-lo, todo o seu conteúdo assume a cor do corante. Todo mundo na Terra agora está sendo profundamente influenciado pelo campo do amor divino. Isso foi planejado desde o momento de sua aparente separação da realidade, como uma parte essencial do seu processo de despertar e devido aos esforços corajosos de tantos santos ao longo das eras e aos portadores de luz e mostradores de caminho atualmente na Terra. Ele chegou. Existem ainda algumas rusgas e distorções que precisam ser resolvidas, todavia a humanidade está firme e irreversível, abrigada em seu caminho para despertar. A consciência da necessidade desesperada por mudanças em quase todas as áreas da atividade humana está irrompendo no mundo e muitas novas empresas estão se formando para cooperar e coordenar estas atividades de apoio, encorajando e permitindo que essas alterações sejam postas em prática. Continue a orar, meditar e enviar amor a todos os que estão sofrendo, porque isso também é um meio extremamente poderoso e eficaz da intenção, ajudando na criação de fundações sólidas para estas novas organizações essenciais. Seu objetivo, mesmo que muitos deles ainda não estejam plenamente conscientes do poder de sua intenção coletiva, é uma cooperação harmoniosa em todo o mundo para o bem-estar da humanidade e do planeta que está a apoiá-lo. E esse objetivo será alcançado gloriosamente. O poder de sua intenção coletiva harmoniosa e coordenada está desencadeando um fluxo abundante de energia, amor, em uma escala nunca antes vista em seu planeta, que vai se juntar com os seus campos de energia individuais e uni-los em um todo poderoso, que mudará para sempre a campo de energia do planeta, dissolvendo tudo que é escuro e sem amor. O futuro da humanidade é brilhante, mais brilhante do que você possa imaginar, ao contrário do que o escuro, o desamor que tem preenchido suas mentes com pesadeiros e cenários apocalípticos que causaram uma sensação quase constante de alarme e de invasão de seu espaço pessoal. O amor vai substituir e varrer aquela sensação irreal de angústia, com a qual muitos de vocês vivem por tanto tempo. Despertar de seu longo e aparentemente interminável pesadelo, medos e sofrimento será um momento de alegria em uma escala sem precedentes. A felicidade e a maravilha que você vai sentir superará seus mais loucos sonhos e esperanças. Tudo que você tem a fazer é continuar mantendo a intenção de despertar e ao fazê-la, permitir que todo o senso de medo, raiva, amargura, traição, ressentimento e injustiça simplesmente desapareçam, permitindo assim que o amor em todos os seus aspectos, compaixão, aceitação, compreensão, generosidade e perdão, citando apenas alguns, preencham seus corações. Você conhece as profundezas de seu ser, seu centro, onde a chama do amor divino reside eternamente e quaisquer aspectos ou conceitos que não estejam em alinhamento com o amor, para o qual você ainda está segurando, seja como um manto de escuridão se escondendo da luz. Apenas os liberte e deixe ir, permitindo que o amor, a sua força de vida preencher e trazê-lo de volta à vida. O amor é a resposta. A única resposta. Mesmo assim você permitiu-se a cair no medo e permaneceu lá, convencido de que o medo devia ser superado pela negação do amor, julgando e condenando aqueles cujas crenças não estavam de acordo com sua própria, demonizando-os e tentando destruí-los. Quando conduzido e guiado pelo medo, vossos corações ficam fechados, desligados, em um estado de hibernação e desconhecimento, de modo que você possa usar o medo como uma ferramenta, na qual, acha que irá fornecer os meios para construir defesas inexpugnáveis contra os seus inimigos. Você fez isso por elas, sempre na crença onde o envolvimento com as forças de destruição falhou. As guerras têm sido uma constante, no longo prazo, o resultado foi sempre o mesmo, fracasso total para alcançar uma paz duradoura. Por quê? Porque as forças do medo levam sempre a destruição, retaliação, procura, restituição e vingança. Com o medo suscitar, não pode haver um fim para isso até você deixá-los ir, reconhecendo e respondendo ao chamado para o amor. É realmente muito simples, mas o medo encoraja acreditar no contrário, apesar da evidência que demonstra sempre que na regra da violência sou a perdedores. A assistência constante oferecida dos reinos espirituais e das profundezas de seus próprios corações vai reforçar a sua coragem, a sua invencível coragem para abraçar o amor, de se envolver com ela para que você possa despertar do pesadelo que o tem perseguido por tanto tempo. Permitam que o amor, a sabedoria de vossos corações a orientar e motiva-lo à medida que entrarem nas fases finais do processo de despertar, porque você sabe que este é o caminho de casa. Com muito amor, Saúl!